Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia! Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao giro de notícias do canal Márcio Novaes. Filho fala sobre a morte da mãe, a atriz Nissete e Bruno da Globo após boatos. Chega notícia sobre o cantor Genival Lacerda. Luto no Brasil. Vamos para a primeira notícia que não é nada boa. Notícia urgente, acaba de chegar um triste comunicado. Luto morreu em Larges, Zezé, o ex-jogador e presidente do Internacional. Para quem não conhece, Zezé foi um dos grandes nomes do Internacional em toda a sua história. O ex-jogador foi campeão estadual em 1965 como atleta e presidente do clube em dois acessos no estadual. Segundo informações, Zezé morreu vítima de um infarto aos 77 anos. Amigos e familiares lamentaram a perda do ex-jogador e presidente do Internacional nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do ex-jogador e presidente do Internacional, Zezé? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte de Zezé. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda notícia. O Brasil faz oração para um dos maiores cantores brasileiros. Após João Lacerda, o filho do cantor Genival Lacerda, informar que o estado de saúde do cantor piorou. Para quem não sabe, Genival Lacerda está internado na UTI do Hospital Unimedium em Recife, vítima de complicações causadas pela Covid-19. O filho conta que espera por atualizações dos médicos, já que ele não pode estar em contato com o pai. Ouça o que ele falou em uma entrevista. O quadro piorou. Infelizmente, não podemos dar mais informações. Visto que os médicos não falam diagnóstico concreto. Na realidade, estamos no escuro. Visto que com o protocolo de segurança dessa Covid-19, não temos acesso ao meu pai e o hospital não fornece um boletim médico diário para a família. Contou o filho do artista Genival Lacerda. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação do cantor Genival Lacerda. Mais informações sobre o estado de saúde do cantor Genival Lacerda a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho do cantor Genival Lacerda? Você lembra de algum sucesso do artista? Que nota você dá para o trabalho do cantor? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para o cantor Genival Lacerda. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Agora vamos para a terceira notícia. O Brasil amanheceu com a falsa notícia que a nossa querida atriz Nistete Bruna havia falecido. Mas a notícia que circula é falsa. Ela segue internada e lutando no hospital. A família da atriz usou as redes sociais para falar sobre a falsa notícia. Mas antes, para quem não conhece, Nistete Xavier Miesa, mais conhecida por seu nome artístico Nistete Bruno, é uma atriz brasileira. Nistete realizou sua estreia profissional em 1945 na peça teatral Romeu e Julieta, baseada na obra literária Homônia de William Shakespeare. Após começar a circular nas redes sociais a informação sobre a suposta morte da atriz Nistete Bruno, o hospital onde a artista de 87 anos está internada se pronunciou. De acordo com a Casa de Saúde São José, que fica no Rio de Janeiro, Nistete continua recebendo cuidados médicos na UTI da Unidade de Saúde. A atriz está internada em decorrência da Covid-19 e está em estado grave. Os filhos de Nistete Bruno desmentiram boatos sobre a morte da atriz. Fake News, ouça o que eles falaram. Boa noite amigos, venho aqui para esclarecer que saiu uma fake news dizendo que minha mãe tinha falecido. Não é verdade, é mentira. Minha mãe continua em estado grave, mas está lutando e respondendo bem ao tratamento. Continuamos com fé, ela está firme e forte. E se Deus quiser, vai sair dessa. Infelizmente as pessoas se aproveitam desse estado delicado da família, mas não é verdade. Minha mãe está aí, lutando, seguindo o tratamento dela. E vamos continuar com a nossa fé e a nossa esperança. Cuidado, não acreditem em tudo que as pessoas falam. Graças a Deus minha mãe continua firme e forte na sua luta. Estamos juntos. Disse o ator Paulo Goulart, o filho da atriz Nistete Bruno, em seu Instagram após boatos sobre a morte da artista. Amigos e familiares fazem oração para a recuperação da atriz Nistete Bruno. Mais informações sobre o estado de saúde da atriz Nistete Bruno a qualquer momento no canal. E você, conhece o trabalho da atriz Nistete Bruno? Você lembra de algum trabalho de sucesso da artista? Que nota você dá para o trabalho da atriz? Deixe aqui nos comentários a sua opinião. É muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores desejam melhoras para a atriz Nistete Bruno. Que Deus lhe dê uma boa recuperação e muita saúde. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.